Alguém vai se lembrar do quanto você é importante, diz o Senhor, aleluia e glória a Deus Deus vai fazer essas pessoas, aleluia e glória a Deus, reconhecer o teu valor Essas pessoas que se sentem melhor do que você, que te olham de cima e embaixo, sabe? Aleluia e glória a Deus, mas o Senhor manda dizer, ei, eles verão o teu valor Vão ter que reconhecer o teu valor, aleluia e glória a Deus E vão ter que te respeitar, o Senhor está falando pra você que está sendo, sabe? Vítima de humilhação, de zombaria, pessoas te pisando, pessoas te maltratando, sabe? Te ferindo com palavras, aleluia e glória a Deus, se sente até grande, sabe? Se sente melhores, mas Deus vai mostrar para esses que Ele é Deus contigo Que Ele é Deus na sua vida e vão ter que ver Deus te honrando, sim, é aleluia Vão ter que ver Deus te exaltando, Deus te levantando e Deus mudando a tua história Mudando o quadro da tua vida, mudando essa situação que você está vivendo Porque muitos, aleluia e glória a Deus, te zombam, rir de você, rir da tua situação Acham que você vai ficar, sai para sempre do jeito que você se encontra, caído Mas os mesmos que acharam, eles se enganaram Porque tu tem um Deus vivo, um Deus forte, que vai te honrar na presença dos teus inimigos Vão ter que ver o teu valor e vão ter que te respeitar Aleluia e glória a Deus, porque o Senhor vai te levantar Deus vai te honrar de uma forma grande Vai dar uma repaginada na tua vida, vai virar a página da tua história E esses daí, os mesmos que, aleluia, falou que tu não ia andar em nada Chegar a lugar nenhum, vão ter que ver Deus te honrando Essa palavra é para você Você convivendo com pessoas, te pisando Você convivendo com pessoas que estão te maltratando No local do teu trabalho, na tua parentela, na tua vizinhança Ei, eu não sei para quem quer essa palavra, mas Deus está falando com alguém aqui Ei, você está sendo vítima de zombaria Mas o Senhor manda dizer, aleluia e glória a Deus, vou te honrar É, vou te honrar neste lugar Vou te honrar neste cenário Aonde muitos não deu nada por você Aonde muitos, sabe, está querendo achar que Te fazer, sabe, de chacota É, aleluia e glória a Deus, mas o Senhor manda dizer Vou te honrar na presença dos teus inimigos Vão ter que ver o teu valor, porque você é menina dos olhos de Deus Deus te escolheu, te ungiu desde o vento para vencer, para conquistar Não para ser humilhado a vida toda Não para viver por baixo, não Deus vai te levantar e vai te colocar por cima Porque o Senhor está vendo e ouvindo tudo o que estão fazendo contigo Sabe, pessoas te maltratando por prazer Para te ver, sabe, caída Caído, triste, deprimido Mal se manda dizer Ei, 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 vou te honrar Vou enxugar as tuas lágrimas Aleluia, glória a Deus O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã Aleluia, eu vou secar essas lágrimas Filha, filho, que você há muito tempo tem chorado Diante dessa situação que você tem vivido Diante dessa dor que você tem suportado até aqui Mas agora chegou o tempo que eu vou, aleluia, trazer vitória para você Chegou o tempo que eu vou trazer honraria para a tua história Chegou o tempo que eu estou enxugando essas lágrimas É, aleluia, glória a Deus, é hoje que o teu Deus está entrando na tua vida Colocando o ponto final na humilhação, na zombaria Enxugando as tuas lágrimas e trazendo para a tua vida Aleluia, vitória Tu vai conquistar, tu vai florescer Aleluia, Deus te chamou para ser cabeça, para liderar Não para viver uma terra seca, raquete, que é para sempre, não Vivemos debaixo de humilhação, sabe, de julgo, não Deus manda dizer que tu vai depender somente daquele que reina Daquele que é vivo, daquele que te chamou para vencer, que é Deus Deus vai alargar as tuas tendas, vai prosperar os teus celeiros Muitas pessoas que te cercam se sentindo grande Muitas pessoas que te cercam achando que é melhor do que você Mas o Senhor manda dizer, é você que eu vou te levantar Porque aleluia e glória a Deus O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã A dupla honra de Deus vai chegar na tua história Deus levanta os pequeninos, sabe, Deus levanta do muturo necessitado E põe a sentada no meio dos grandes Deus vai te levantar no meio desses aí Aleluia, no meio da tua parentela, da tua casa Até da tua família vão ter que te respeitar Porque você sabe, pessoas da tua família não te respeitam Sabe, quer te botar para baixo Mas Deus vai te honrar aí neste lugar Aleluia, glória a Deus Deus vai te levantar no meio desses E vão ter que ver a marca da promessa na tua vida Vão ter que te respeitar e ver o teu valor Reconhecer o teu valor Vão ter que ver Deus brilhando em você Aleluia, vão ter que ver a luz do Todo Poderoso Glória a Deus sobre tua cabeça, tua vida, sobre você Porque Deus te chamou para vencer E Deus manda dizer Ei, filha, filho, vou mudar a tua história hoje Vou te honrar na presença desses aí Muitos vão ter que ver e saber que eu sou Deus na tua vida Aleluia, glória a Deus Se prepare, porque grande será a minha virada Porque quando Deus fala, está falado E para Deus basta uma palavra Aleluia, a palavra de Deus para tua vida hoje É de vitória, é de honra Aleluia, glória a Deus Escreva aqui embaixo Eu creio que vão ter que ver o meu valor E eu creio que Deus vai me honrar na presença dos meus inimigos Amém? Compartilhe esse vídeo com mais alguém Deixa o like Você que for novo por aqui Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos E ative o sininho de notificação Deus abençoe E ative o sininho